Chegou a assinatura premiada do Jornal de Santa Catarina e a notícia. A promoção pra você assinante que está sempre com a gente e ainda concorre a 15 superprêmios. São 5 vales combustível, 9 smartphones e uma moto zero. Pra participar é fácil, basta recortar os cupons do jornal, preencher e depositar nas urnas os pontos da promoção. O primeiro sorteio é dia 21 de janeiro. Participe! Promoção exclusiva para assinantes AN e Santa. Certificado de autorização caixa 61014-2018. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho